E se o porcão dele aqui, o bicho do mato aqui matar, não é... errou! Fala rapaziada, beleza? Anderson Valadares e hoje a gente vai fazer a gameplay com o deck Deception que eu mostrei no último vídeo Pra gente tentar arrancar aquelas vitórias que ajudam a gente a formar os Flux Bora ver então como vai ser? Partiu! Então rapaziada, eu fiz a minha versão daquele deck lá, não tinha todas as cartas, como vocês viram tem algumas cartas de algumas expansões Mas fiz uma adaptação, ficou bem parecido, vamos ver se vai dar bom Partindo então, encontrar uma partida né? Vamos enfrentar aqui o HMYL, o cara tem uma sigla no nome de respeito Todas as habilidades aqui, como a gente falou, o ideal é você usar a Orfeu Distraction pra você usar e abusar da ideia de esconder ou seu personagem Ou tirar um frontline ou até destruir um inimigo Essa deusa tem bastante habilidades legais, mas no ramo de Orfeu Distraction pra ter maior sinergia com o nosso deck Então a nossa mão, por enquanto, em Cospicious Carriage não é necessário no início Vou tentar buscar uma melhor Vou tentar buscar uma melhor Bom, não deu muito bom O ideal era sair pelo menos uma das cartas legais de custo 1 Pra gente descer e já aproveitar pra ir upando ela aqui com as nossas cartas de bônus Continua não muito bom Então vamos ter que apelar então Vou descer aqui Ficar escondido E aí vocês vão ver Eu já vou tentar no próximo turno upar ele com a Dark Knives Pra ele ficar com mais 3 de força E vai fechar com 7 Então como a gente disse, o deck de Deception, cara, ele não se importa muito com o inimigo Obviamente tem que ficar olhando e ele não vai te matar Mas a ideia é você bater sem dó e ir ganhando força até quando você puder E é isso que eu vou fazer aqui Há formas de eu usar o Amber Arrow e dar uma limpada no campo dele Mas não é isso que eu vou fazer Eu vou bater e vou deixar ele passar livre Então vamos descer uma Dark Knives Vou ficar com 7 Vamos atacar direto O que nós vamos fazer agora? Vamos esconder o nosso carinho E deixa ele bater No próximo turno se a gente conseguisse pegar, por exemplo, um Trial Spirit Eu subi a vida dele de novo pra 2 Aí eu usaria o Assassin Zen Ele ficaria com 10 de força Esconderia de novo e ficaria batendo Você pode ver que ele já formou o campo do Nature Tá bonitão, lindo e tal Mas não é a nossa preocupação, pelo menos não agora Então veio o Jinx Blade Não é a melhor carta pra agora O que a gente vai fazer? Vamos bater direto Tá com 16 de vida já E vamos tentar dar uma segurada na partida Ele não pode descer mais monstro Porque tá cheio o campo dele, né? Ele vai ter que bater Ele vai começar a dar dano Possivelmente ele vai limpar o campo dele Quando descer alguma coisa Agora ele vai tirar o meu cara Porque é preocupante pra ele O que nós vamos fazer agora, né? Vamos tentar usar o Amber Arrow Pra pegar essa criatura dele Vamos fortalecer ela E vamos matar aqui Vamos descer nessa menininha Vocês viram nessa jogada Que eu usei algumas cartas Custo baixo Pra conseguir tirar duas criaturas dele Que seriam grandes problemas Ele vai descer um front line agora Pra tentar segurar o jogo Temos poucas cartas na mão Mas dá pra fazer alguma coisa ainda Hoje veio na mão o Hunting Trap Que é aquela carta que eu acho muito boa Vamos conseguir tirar o front line dele tranquilamente E além disso a gente consegue descer o Jinx Blade Pra já ir ganhando força Pro mid game Ele vai tentar matar meu Jinx Blade Possivelmente agora Descer um aqui pra atrapalhar um pouquinho Acertou Vai matar o Jinx Blade Beleza, veio o God Blitz na mão A gente consegue já tirar aquele carinha do campo Como eu disse A ideia do deck É você atacar Vamos tirar esse cara aqui Vamos colocar a menina Pra tentar recuperar um pouco de cartas na mão E vamos atacar Você sempre tem que ter essa visão De que a gente tá aqui Pra matar o cara Então não tem que ficar tirando um monstro Tem que atacar Obviamente Você vai tentar em alguns momentos Tirar aqueles caras problemáticos do campo Como ele tá fazendo agora Com a minha menininha Mas você vai tentar sempre Atacar ele direto E deixar ele se virar sozinho Com os problemas dele Então a gente vai atacar Pegar uma carta Uma carta considerável Consegue jogar ela E já tirar esse cara Consegue destruir aqui também Vamos esconder mais um Pra ser mais um problema pra ele E aí vocês vão ver Que apesar de a gente ter passado muito Das primeiras partes do jogo A gente tá conseguindo sobreviver Tá conseguindo manter o jogo vivo Principalmente Porque a gente tá deixando Ele se virar com as nossas criaturas A gente tá colocando criatura E tá atacando Então o problema De tirar as nossas do campo É dele Então nós vamos tirar aqui Esse bicho Que tá matando muita gente nossa Vamos atacar direto Que é isso que o nosso deck faz Não vamos dar brecha pra ele Então vamos subir Já um bicho Pra ele se preocupar Na próxima turno Que se ele não matar agora Ele morre Vamos atacar Percebe que a partida Tá indo muito bem pro nosso lado Se ele não conseguir tirar Nossos monstros do campo agora Ele perde Ele tá fazendo de tudo E a ideia do deck Gente É sempre fazer isso Acabei de mostrar pra vocês A gente se esconde E bate direto Aproveitar o máximo O conceito de ganhar Aqueles 3 de força Pra no início Já tirar a vida E já deixar a situação dele Preocupante Assim você passa a se preocupar menos Em tirar a mão do campo E acabar com ele E aí ele vai ter que se virar De alguma forma Pra você não matar ele Vamos fazer mais uma Pra ver Vamos enfrentar aí O Mano Diz 96 Tomara que seja brasileiro Escolha nossa habilidade E tentar pegar uma mão Um pouquinho melhor aqui Olha a Dark Nive No início É interessante Vamos manter ela E vamos tentar trocar O Shadow Palad Por uma carta de custo menor E Ó Melhorou Vamos usar então O Recon E já vamos dar o combo Dark Nives Legal porque aí Já vai tomar 5 De dano Logo de início Outro Dark Nives Vou fazer uma viagem aqui Vamos Vou colocar esse Dark Nives No carinha Vai ficar com 8 Vou dar um dano A gente sabe que esses caras São vesgos Às vezes eles erram Vamos deixar aqui também E se o porcão dele aqui O bicho do mato Tem que matar Não é Errou É por isso que o Natura Às vezes irrita Ai que sorte Que esse cara tem essa carta Mano Senão Ia dar um grande problema Agora ferrou Para o nosso lado É a nossa única jogada Vamos ver se a gente Tem alguma outra carta Que empresta A gente está sem Muita opção Vamos usar então O nosso Amber Arrow Torcer para o porcão Não errar Boa Agora a gente consegue Tirar esse cara do campo Beleza As criaturas bem altas Não está Não está vendo nenhuma carta Legal Vamos começar a enrolar O jogo dele então Cozinhar o galo Vamos colocar um front line Para defender a gente Porque Estamos sem muita opção Ele vai descer o cara Vai descer o cara de novo E só para sacanear ele Vamos sacanear ele Eu vou devolver o cara de novo Ai mano Eu ia ficar puto Se acontecesse comigo Na moral E vamos aumentar a força Da nossa menininha Para dar dano direto Muito chato Mas está funcionando Vamos ver Próximo turno Ele vai tomar mais 7 de dano Então talvez ele repense a jogada Se ele veio com o monstrão Beleza Não vai ser um problema Nós vamos descer Para defender a gente O Incuspicious Carriage E vamos bater direto O chato desse cara É que ele tem Overkill Se ele bater aqui Ele vai respingar nos outros Então pode ser um problema Mas é isso aí Jogamos no risco Tomara que ele não tenha Derrante Que destrói meu campo inteiro Acho que não Porque se ele tivesse Já tinha jogado Ele vai tentar acabar Com os caras aqui do lado Está bufando o carinha dele Vai ser Olha a paulada Ah que droga Tinha essa carta ainda Puta Que sacanagem Que sacanagem Achei que a gente perdeu Hein gente Depois de a gente ter perdido Eu vou deixar Essa partida gravada Porque Foi divertido Eu acho que dá para vocês Entenderem O potencial Que o deck tem Para chegar A mecânica por trás dele Achei bem legal E eu vou tentar Ainda melhorar ele Faltam algumas cartas Cruciais para o deck Principalmente aquelas criaturas De 3x1 Com 1 de custo Que eu não tenho Mas assim que eu tiver Eu vou fazer ele mais redondinho E aí eu volto Contra a gameplay Beleza pessoal Isso é tudo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau